voltamos olha vou falar até o final eu vou estar assim uma expert no que diz respeito a game e posso até voltar posso até jogar né que a única coisa que eu gostava de jogar eu acho que não tem mais no mercado era aquele come come é o pacman é claro que não tem mais no mercado né era a única coisa que eu gostava né e aí sumiu e para o resto é muito pra minha cabeça durante muito tempo houve uma houve até um sob esforço de um certo grupo contra os games em dizer que eles levavam a violência para criança por conta das armas por conta da briga tal e esqueceram completamente que a televisão passa o tempo todo filme passa o cinema passa o tempo todo mas foram para o game como é que vocês receberam isso bem inicialmente agora vocês vão falar de uma coisa completamente oposta inicialmente existe a responsabilidade dos pais que a pessoa se você bota a criança para ver uma tv e deixa a largada o pai também tem a responsabilidade primeiro momento no segundo momento existe a classificação indicativa se você compra um jogo com seu filho por exemplo um quebra-cabeça um tetris da vida o pacman um jogo inocente não tem limitação é a classificação indicativa livre na segundo ministério da justiça então existe esse trabalho tanto do pai dos responsáveis de acompanhar o tipo de conteúdo que é entregue aos filhos como também nossa parte desenvolvedores de criar um conteúdo adequado tanto para diversas faixas etárias então em todos os games vem a faixa etária sim então a responsabilidade é do pai e da mãe se quando for comprar se ver a faixa etária se aquela criança pode ou não ter aquele game correto correto ouviu pai mãe é como no audiovisual né quando você vai ver um filme com o seu filho seu sobrinho você vai levar no cinema você tem um cuidado é mas infelizmente a gente já discutiu esse assunto tem pai e mãe para se ver livre do filho para o filho não aborrecer ah liga o game vai jogar alguém não sabe nem que game é aquela criança jogando não sabe nem o que que ela está assistindo e olha quando é filme adulto e mas não está perturbando aí avisei meu cadê fulano não me dá trabalho fica lá dentro jogando vendo televisão Deus sabe o que ele está vendo mas a resposta é essa ele não me dá trabalho né é é uma escolha dos pais que é uma questão a ser repensada né realmente devemos a proximidade da família né do pai da mãe com os filhos é importante se acompanhar o que ele faz como é que foi na escola e tal você se deixa largado muito solto quero te fazer uma pergunta antigamente eu escutava sempre as pessoas dizerem que toda pessoa envolvida com game que faz game desenvolve games e tal é nerd é é sardinha por exemplo exemplo vivo que não é tem eu eu vou falar com você eu ia até não fazer a pergunta depois que eu comecei com sardinha porque eu vou falar com você de nerd não tem nada ele desmontou completamente o arquétipo né com certeza mas é uma coisa que a gente ouve falar por quê porque para todo mundo você construir um game é uma coisa muito difícil muito complicado então aí somente um nerd poderia acredito que durante essas feiras vocês vocês devem ter uma procura imensa de pessoas querendo saber como é que se monta tem que saber isso tem que saber eletrônica tem que saber matemática tem que saber eu imagino que sim né essa base de questão do nerd a parte de programação de fato esse personagem se se confia ai gente o nerd tá lá tá lá tá lá não vamos negar que está não vamos agora a parte de música nada a ver é um cara criativo a parte de design uma parte criativa parte de animação a parte de modelagem tanto de parte da história a parte narrativa da história tem diversas áreas criativas que envolvem e também temos o perfil do cara no nerd clássico que é a parte da programação que ai realmente ele vai ter uma parte mais técnica né de hard skill que ele vai ter que exercer e para poder funcionar porque enfim o jogo é um software então para poder executar o software com o menor grau de bugs possível ele vai ter que ter um algum conhecimento mesmo que mínimo mas conhecimento a gente cria a gente botando a mão na massa a gente aprende então isso não é uma limitação e abraça diversas pessoas diferentes backgrounds bem então é assim nós temos o nerd mas não é 100% tá gente é 20% 30% então você pode sim procurar tentar fazer e fazer e ai por que que eu te perguntei das armas? porque quando você ai vem com um game interreligioso é o teu oposto né ai você tem que falar de paz quer dizer na hora que você recebeu o comitê você pensou nisso? é um desafio a questão da limitação ela fomenta a criatividade então como é que vai fazer um jogo que não seja violento não fique chato porque a questão ah porque é um pensamento grosso né ah um jogo que envolva religião ele vai ter diversas limitações que vai ficar chato isso é um desafio como é que você consegue criar um jogo que seja engajante para o jogador que seja interessante para os diferentes perfis possíveis de jogador com essa temática de religião então isso é um desafio que nos interessa e acredito que os resultados dos protótipos vão ser muito interessantes você até me deu uma ideia agora eu acho que tem que contratar o Sardinha para fazer a chamada para o game que ai as pessoas vão entender que de chato não tem nada o Sardinha é um promoter ele vai conseguir levar que de chato não tem nada vai ter de aprendizado e muito bom e coisas que as pessoas não sabem infelizmente né e ai as vezes passam vergonha como a história do reality que eu contei no outro programa porque o pessoal não lê e acha que se não leu não vai não tem uma brincadeira se não sabe brincar não desce por play não desce que é para não ter vergonha eu digo logo não conheço nada de game só tive a ideia e ai foi procurar pessoas que conhecessem que pudessem me ajudar com isso que é o caso de vocês de estar fazendo isso você acha que a gente forma quantas equipes lá? olha eu não quero não me atrevo a dar um número mas eu acredito porque as equipes como o Sardinha mencionou pode ser uma equipe de uma pessoa só que queira um desafio mas pode ser uma equipe de duas, três, cinco já participei com equipe de doze pessoas e você faz uma divisão grande né a pessoa só vai fazer animação a pessoa só vai fazer música a pessoa só vai fazer programação então é muito da questão do as pessoas que vão falar como é o grupo como é o grupo é uma questão muito de momento assim a gente se ajustar dentro das capacidades da equipe o que que nós podemos produzir de mais interessante para o jogador final você sabe que o teu jogo vai para o Papa né hum? é é é um presente ele está aguardando opa é presente bom é aliás ele ele como sempre nosso cardeal né é levou para ele a Expo Religião que era a Expo Religião ele ficou assim encantado porque ele é totalmente a favor o Papa Francisco é literalmente a favor do diálogo interreligioso o nosso cardeal do Rio também tanto é que ele criou uma comissão interreligiosa da qual faço parte apresento uma live todas as quartas-feiras então é são pessoas que gostam disso desse diálogo sim até porque né gente desculpa é pessoa que não gosta de diálogo por um buraco e entra né faz tatu que é melhor porque acho que a gente vive num mundo hoje que a gente precisa de diálogo sim por exemplo como você estava falando aí da feira feira é um lugar que você tem que estar pronto para o diálogo e para ouvir qualquer coisa na Expo por exemplo você imagina na Expo 28 religiões eu escuto eu tenho eu tenho uma muito rapidinho tem dois dois segmentos que não são religiões cigano e maçom mas eu tenho por quê? justamente para dizer que não é religião e aí uma senhora passou na porta da loja do stand maçônico e aí o rapaz falou pode entrar ela Deus me livre posso não aí eu já parei ali né falei vai ter problema aí ele falou ué pode entrar assim não eu sei que se a gente passa daqui para lá a gente engravida na mesma hora de chifrudo eu falei que que é isso gente aí eu parei mesmo né falei parei que tem que preparar ele falou não é nada disso aí ele levantou e foi na direção dela ela ia chegando para trás aí ele ia andando ela ia chegando para trás aí eu fiz sinal para ele parar ele falou olha se a senhora entrar eu posso lhe explicar nós não somos religião somos uma sociedade nossa ele contou a história toda deu dois livros para ela ela ouviu a história deu dois livros para ela ela muito obrigada obrigada mesmo a senhora quer entrar? não então assim é muito importante o conteúdo que a gente leva com certeza justamente por isso porque senão a pessoa ouve a pessoa tem até hoje que o cigano rouba a criancinha e aí o pobre do cigano coitado ele é apedrejado ele é expulso de vários países eles eles são o que? nomads eles andam né? no Brasil graças a Deus eles conseguem viver nós temos um grupo cigano imenso é... mas na maioria dos países eles ainda são aqueles que roubam a criancinha por quê? porque essa história foi incutida na cabeça da pessoa esse pai passou para o filho que passou para o filho que passou para o outro e foi passando e essa história não mudou e é isso que a gente quer fazer pegar a criança e mudar essa história na cabeça da criança na esperança que ela venha mudar essa história na cabeça do pai que é mais difícil do pai e do avô mas você sabe que criança e adolescente tem seu jeito então e também o pai e a mãe ouvindo de alguém que está dentro de casa e pior é isso diz logo assim ah, se foi na escola é verdade porque tudo que foi na escola é verdade coitado deles que não é tem muita coisa que está lá que não é verdade então assim o que eu posso dizer para você é que é uma responsabilidade grande nossa o que nós vamos fazer com certeza porque é o primeiro do mundo então é uma responsabilidade muito grande mas eu estou bem animada eu estou muito confiante em vocês tudo que eu li tudo que eu ouvi tudo que o Sérgio falou tudo que o Marcelo falou aí eu fui ler eu fui saber do trabalho sério de vocês quero tentar hoje quando terminar a palestra passar lá no stand dar uma olhada ver como é que está funcionando e agradecer a vocês muito por vocês terem topado essa empreitada louca conosco ah, eu que agradeço Lúvia que puder contribuir porque realmente é um espaço para poder desconstruir essas questões né de intolerância e poder florescer coisas ideias novas então nós temos essa responsabilidade de sempre inclusive dentro da do evento né os problemas são resolvidos através do diálogo da empatia então isso colabora para poder construir uma sociedade melhor como diria meu querido Arlindo Cruz meu compadre o bem faz muito bem então é isso que nós estamos tentando fazer com certeza quero agradecer a você de estar aqui conosco hoje na divulgação dessa desse trabalho que nós vamos fazer mas principalmente agradecer a você pelos dias que nós vamos passar juntos e não serão só dias serão meses e anos se Deus quiser Amém e vamos continuar fazendo Perfeito Tá certo? Certíssimo Quer deixar um recado para o nosso pessoal? Aqui ó Bem eu faço um convite para todos que venham que vai ser um evento bacana e mesmo que você não tenha um background né Pô a primeira vez mexe a cara que vai dar tudo certo e eu convido vocês também a participarem fiquem aí fica assistindo acompanha a gente todos os canais da Respo Religião Tchau Tchau